Estamos de volta, rapaziada! Estamos de volta, estamos de volta ao QG, ao estúdio dos canais Três Pontos, depois de uma longa viagem pro Uruguai, foi o quê? Quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, cinco diazinhos, chegamos nessa segunda noite, né? Então, tudo a partir desta terça voltará à normalidade, os vídeos seis da manhã, as lives Estava com saudade, cara, de gravar aqui no meu habitat natural e vamos continuar trocando ideias sobre essa grande decisão da Sul-Americana, né? Tentar contar um pouquinho da minha visão sobre a viagem, contar um pouquinho da minha visão sobre o trato com os uruguaios, porque sei que muita gente acabou acompanhando pelas lives, mas teve muita gente que não viu, então acho legal. Quando eu cheguei aqui, minha família perguntou, né? Como foi a viagem? Eu vou tentar responder isso pra vocês. Exatamente isso. Como foi a viagem? Eu vou fazer uma afirmação até mais forte. Porque foi a viagem, a melhor viagem da minha vida, dentre esses dias, o melhor dia da minha vida. Cara, eu confesso pra vocês que até a véspera da viagem eu não tava tão ansioso, né? Era muita burocracia, pô, tinha que tirar PCR, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Então, eu acho que tava mais preocupado em tudo dar certo, tinha que levar algumas documentações em relação ao fato de eu ser diabético. Então, tava bem focado assim, puta, vou ser parado no aeroporto, não vou ser parado no aeroporto. Mas, faltando um diazinho, começou a bater ansiedade. Começou a bater um choque de realidade, falando, cara, o canal Três Pontos, o Atlético vai me levar pro Uruguai, velho. E era algo impensável, assim, no começo do canal. Se eu falasse lá atrás, lá em abril de 2019, que eu chegaria a 13 mil inscritos, que eu iria pro Uruguai pra cobrir uma final de sono americana, parecia que eu estaria maluco, sabe? Porque, naquele momento, não tinha nenhuma pretensão disso acontecer. Mas o bom da vida é que ela vai surpreendendo a gente, né? Então, a ansiedade foi começando a surgir e tal. No dia anterior, eu fui no aeroporto do Galeão, né? Eu não viajei pelo Galeão pra São Paulo, mas fui lá, fazia o exame PCR, troquei dinheiro, dei mole, cara. Trocar dinheiro no aeroporto não vale a pena, vale a pena trocar dinheiro lá no país, mas eu descobri isso depois. Mas fui lá, resolvi isso lá, voltei pra casa. Deixa eu fechar o WhatsApp aqui, cara. Deixa eu fechar o WhatsApp aqui. Aí eu voltei pra casa pra tirar uma sonequinha pra ir pro aeroporto de novo. Dessa vez, sim, pra ir pro Santos Dumont, pra pegar voo primeiro pra São Paulo, pra depois ir pra Montevideo, né? No voo do Rio pra São Paulo, nenhum atleticano, normal, dá pra entender. Mas lá em Guarulhos, que eu faria São Paulo-Montevideo, além de andar pra cacete, que em Guarulhos você anda pra cacete, já foi chegando os atleticanos, já foi chegando os atleticanos, e surgiu o primeiro grande sufoco da viagem, né? Que eu preenchi, cara. Eu sou muito burro com essas paradas de burocracia. Eu sou realmente bem retardado com essas paradas de burocracia. E eu preenchi a declaração jurada no dia errado. Eu fui clicar em dia 18, cliquei em dia 19, não sei como. Aí faltando 15 minutos pro portão fechar, pro embarque fechar, a mulher falou que eu tinha que correr pra repreencher aquilo, aí recebeu o e-mail. Cara, eu no nervosismo do cacete corri lá, consegui, beleza, entrei. Primeiro sufoco. Aí eu tinha que passar pelo raio-x lá, né, de viagem internacional, da alfândega, enfim, pra poder embarcar pro Uruguai, porque eu tava cheio de remédio, tava com insulina, não sabia como ia ser esse esquema. Pra mim é novidade, primeira vez que eu viajo como diabético. Foi tranquilo, mano. Abriram ali minha maletinha, minha necessairezinha com os meus medicamentos, foi tranquilo. Já era um voo com muito atleticano, já era um voo com muito atleticano, assim. Mais de metade do voo já eram de torcedores do Atlético, então já comecei a ter um olhar diferente de, putz, a viagem realmente começou. Alguns atleticanos já vieram falar comigo nesse processo de voo, sabe, já foi legal. A Nádia Mawad, inclusive abraço pra Nádia, tava nesse voo também, sabe, então já tava vendo ali. Seja pro torcedor Tiago, seja pro jornalista Tiago, afinal eu já tinha iniciado. Aí cheguei por volta de meio-dia, uma hora em Montevideo, fiz boa viagem, dormi a viagem inteira. Aí começou os perrengues uruguaios. Cheguei lá, cara, a galera vai saber o que eu tô falando, muita gente passou por esse mesmo sufoco. O serviço de roaming, que é basicamente você usar a internet, o sinal internacional do seu celular, você precisa ativar esse serviço, né? Zero, não funcionando. Não conseguia pegar o Wi-Fi do aeroporto. Eu basicamente tava perdido, não sabia como chegar no hostel. O que que precisou que eu fizesse? Sim, cara, eu morri no golpe do táxi, velho. Eu morri no golpe do táxi, uma fortuna o táxi lá em Montevideo, que já é uma cidade cara. Peguei lá o táxi, pô, taxista impecável, super gente boa, super falante, né? Super simpático, mas na hora de cobrar, 1.600 pesos. Aí vocês convertem aí pra ver mais ou menos quanto deu. A questão é, deu 1.600 pesos, cara. Eu tinha convertido lá no Rio de Janeiro, 2.000 pesos. Então basicamente fiquei sem dinheiro, tá ligado? Mas beleza, cheguei lá, pô, liguei aqui pra minha família, minha família conseguiu me ajudar, tivei o serviço de roaming. Aí fui dar o rolê, vocês viram o primeiro dia de rolê, a gente foi lá no Hotel do Atlético, a gente foi pegar credencial. Eu tava muito nervoso pra parada da credencial também, porque é a primeira vez que eu me credencio pra uma final internacional e pela primeira vez eu me credencio sem ter um suporte ali, seja de um lance, seja de um esporteiro ativo, sabia? Então no final das contas eu não entendi se ia dar certo, se não ia dar certo, mas a Comembol foi impecável, foi muito legal o tratamento que eles deram pra imprensa. A gente já também fez algumas imagens do Centenário, deu pra ver quão impactante era estar ali na porta do Centenário, né? Um estádio muito simbólico pra quem gosta de futebol sul-americano, e eu sou um desses caras que gosta de futebol sul-americano, mas fiz imagens bem superficiais, não tinha muita coisa pra fazer. Nesse primeiro dia o Atlético já tava no hotel e tinham normas muito restritas, né? Porque o Atlético tava ali na bolha do hotel. Beleza, fui curtir, encontrei o Matheusão, que é membro aqui do canal, amigo. A gente trocou uma ideia lá no Mercado del Migrante. Pra quem foi pra Montevideo vai saber o que eu tô falando. Cara, irado, Mercado, pizzaria, parada pra comer parrilha, pô, um monte de coisa. Comi um negocinho lá, encontrei outros atleticanos já na rua, a galera me reconheceu, veio falar. Inclusive, forte abraço aí pra galera que me reconheceu. Pode contar aí no vídeo. Pô, te vi no tal lugar, te vi no tal lugar, que certamente eu vou responder. Aí o frio começou a bater também, Montevideo. A maioria do tempo fez um bom clima. Galera, pô, de camiseta. Mas as noites esfriavam bastante, sabe? Aí beleza, terminei lá de comer, troquei uma ideia ali com os atleticanos, fui pro hostel. Fiquei lá no Tia Lagarto de Montevideo, bem na região central. Indico pra rapaziada que foi pra Montevideo fazer turismo, a galera que estiver pensando. Indico muito a cidade, indico muito o Tia Lagarto. Um abraço aí pro Luiz, o gerente, o anfitrião lá. Me tratou maravilhosamente bem. Aí no dia seguinte, né? Eu já acordei no pique. Preciso trabalhar, preciso trabalhar, preciso trabalhar. Meus planos eram ir no hotel do Atlético, pegar o Atlético chegando e saindo do treino. E pegar a festa lá do Lúcio, a pelada do Lúcio. Então, fui pro hotel do Atlético cedinho. Cheguei lá às oito e pouco, às nove da manhã. Consegui pegar a saída dos jogadores. Pô, Nicão mandou salve aqui pro canal. O Kaiser brincou comigo. O Canezinho brincou comigo. Então, já fiquei feliz. Eu gosto quando os caras me reconhecem, tá ligado? Dá uma moralzinha melhor. Então, já teve isso de legal. E aí eu fui lá pra FanFest, mostrei os bastidores da FanFest. A galera gostou muito da Sofia, né? Mostrei eu brincando lá de sinuca de futebol. Eu tentando fazer o golzinho lá. Sabe, foi legal mostrar os bastidores da FanFest. Eu fui a primeira pessoa a abrir a FanFest no dia 19, um dia antes do jogo, sabe? Aí a gente voltou pro hotel do Atlético pra pegar os jogadores voltando do treino. E depois voltou pra FanFest, pra Pelada do Lúcio. Então, a gente ficou indo, voltando, indo, voltando, indo, voltando. Sabe, então... Pegar os jogadores, eles já estavam mais cansados de treino. Alguns jogadores sentiram bastante o calor no Uruguai. O Kaiser não tava 100% no jogo. O Nico não tava 100% no jogo. E... E na FanFest, lá na Pelada do Lúcio, foi maneiro pra caramba. Que aí sim eu encontrei um grande grupo de atleticanos. Aí uma galera me reconheceu, me cumprimentou. Cumprimentou, fazendo imagem de muita gente. A Nádia me deu um salve. E... Pô, a Nádia é uma uad, né? É uma referência pra qualquer um que trabalha na cobertura do futebol paranaense. E foi muito legal. Mostramos o Lúcio. Mostramos o Paulo Miranda. Galera bem vibrante. Falamos com os torcedores do Bragantino. Falamos com o pessoal do Cicuperá, dos atleticaníssimos. Falamos com vários grupos que estavam ali no jogo, sabe? Então foi bem divertido ali. O FanFest, em geral, tava bem divertido, né? Acho que a galera que foi não se arrependeu de jeito nenhum. Aí eu acho que saindo dali, cara... Ah, no dia anterior eu já tinha encontrado a Taquetá. A gente foi comer um tivito. Foi maneiro também. Taís, porra, sensacional. Forte abraço. Não tenho nem o que falar da Taquetá. Foi meu porto seguro na viagem. Todo momento que eu tava meio sozinho eu já mandava mensagem pra ela. Tá onde? Ela que conseguiu mobilizar todo mundo lá no Barandorra, né? Barandorra que foi onde a gente comemorou o título, mas vai chegar nesse momento. Eu tô tentando lembrar o que eu fiz à noite esse dia. Eu sei que eu terminei de trabalhar. Eu acho que eu fui descansar, mano. Eu fui descansar. Eu botei na cabeça que eu ia sair à noite, mas eu falei, não, vou pro hotel porque no final das contas precisava repousar. No dia seguinte ia ser o dia do jogo. Eu ia acordar muito cedo também. Então eu comi uma paradinha perto do hotel. Fiquei apaixonado pelas empanadas de queijo com azeitona. Porra, é bom pra cacete, cara. O tivito lá, que é o prato típico, que é pão, carne, ovo. É um xistudão. É bom. Mas, cara, a empanada de queijo com azeitona é espetacular. Aí fui dormir, descansei. Tinha a galera da Cap 20 lá no meu quarto, no hostel. Forte abraço, rapaziada. Gente boa demais também. Alguns torcedores do Bragantino. Um abraço pro Tiagão. E dormi cedo. Falei, pô, vou repousar. Vi um pouquinho ali da live do Casimiro. Vou repousar porque dia 20, que seria o sábado da final, aí sim seria o dia de trabalhar bastante. E dito e feito, pô, me arrumei tudo cedinho lá, saí do hotel oito e meia. Cheguei na fila nove horas e já tava uma fila absurda pra galera que ia trocar ingresso, né? Uma fila muito grande mesmo, assim. E eu já abri live de lá, falando com a rapaziada, tentando caçar história, tá ligado? Queria saber como tinha sido as viagens. Galera contando que demorou na alfândega, a galera contando que, putz, saí quinta-noite, saí quinta-tarde, saí sexta-de-manhã. Contando os perrengues, tentando mostrar pro torcedor que ficou como os torcedores que foram também abriram mão de muita coisa e estavam ali por amor ao Atlético, sabe? Os torcedores que foram pra Montevidéu, eles merecem um grande salve, porque foram verdadeiros heróis, cara. Muita burocracia, muita burocracia, muita desorganização. Os valores lá no Uruguai caros, cara, caros, caros de verdade, sabe? Não é um país barato. Então, quem foi, teve que passar por muita coisa pra chegar lá. Aí, beleza. Na fila lá, muita gente reconheceu também, muita gente veio falar, a gente trocou muita ideia. Tinha até o Augusto com a camisa do Atlético, né? A camisa que a gente fez pros membros. Foi muito maneiro esse momento. A gente encontrou o Fusqueta lá. Primeira vez que eu encontrei o Fusqueta pessoalmente. Fusca, tamo junto, meu presidente. Partiu Belo Horizonte. E eu falei, pô, vou sair daqui e vou pro Hotel do Atlético. Que ali eu mostro mais ou menos como tá a movimentação do Hotel do Atlético. Surpresa minha, não tinha movimentação nenhuma. Aí minha ideia era ir direto pro centenário. Tá ligado? A questão é, como não tinha movimentação nenhuma, vocês mandaram ir direto pro centenário, mais cedo. Aí eu fiquei pouquinho, fiquei uma horinha e pouca lá no Hotel do Atlético. Nada aconteceu. Um torcedor ou outro, meio desavisado, passava lá na porta, mas via que não ia conseguir nada, metia o pé. Isso no dia do jogo, tá? Aí no centenário, passei pela primeira barreira. Cara, um personagem muito maneiro, mano. Eu não lembro do nome do Uber. Mas vocês lembram que quando eu fui pro centenário, a galera que tava comprando a live, tinha um Uber uruguaio de uns 70 anos de idade. Pagodeiro, irmão. Isso, porra, encheu meu coração de felicidade, né? Aí já cheguei no centenário só como feliz pra cacete. Aí passei pela primeira barreira policial que tinha lá, pra não deixar os carros passarem, né? Basicamente todo o bairro do centenário tava fechado. Cheguei lá, tava rolando um pagodinho. Tava rolando um pagodinho. Acho que tava tocando. Cheia de mania, toda dengosa, menina bonita, sabe que ia gostar? Aí, porra, a Taquetá tava lá na frente vestida de Batman, completamente retardada, tá ligado? A galera da KP20 tava lá na frente. Basicamente, é um pouquinho de cada grupo que eu já tinha visto em Montevidéu, porque Montevidéu foi invadido, tá ligado? Tinha muitos torcedores do Atlético. A galera fala do público, mas a torcida do Atlético fez a parte dele, cara. A torcida do Atlético fez a parte dela, na real, sabe? Fez ali, encheu ali. Tinha torcedor do Atlético pra que acerte. Em cada ponto da cidade, principalmente os pontos turísticos, sempre tinha muito torcedor do Atlético. Aí, beleza, fiquei ali no pagodinho, filmando pra vocês, piscina de cerveja, mostrei tudo. A questão era, quando eu passasse da barreira, eu não poderia filmar, sabe? Então, eu fiquei tentando render ali no pagodinho. Foi maneiro, foi bem maneiro. O Rafael Sibila, da Rede Globo, tava lá. Um abraço pro Sibila também. Galera filmando. Marcel Belli, da Furacão TV. Marcel, gente boa demais, demais, demais. Sabe? Então, foi legal aquele momento ali. A gente cantando junto. Cantando não só pagode, mas músicas de apoio atlético. Como era? Aquela... Sul-americana... Ser campeão... Cantando graça pra caramba. Aí, beleza. Entrando, não podia filmar nada, desligado. Só que aí, cara, deu um insight. Eu falei, porra, velho. Com todo respeito. Passando aqui, eu não posso filmar nada, porque eu não tenho os direitos de transmissão. Vou ficar junto com a torcida, tá ligado? Não tem porquê ficar lá no outro setor, bancando de bambambando. Não tem porquê. Vou pegar um jogador do outro passando, mas isso, tá ligado? Eu queria ficar lá na torcida. Cheguei. Já entrei lá no estádio. Imaginei que ia conseguir fazer um vlog de dentro da torcida do Atlético, mas não consegui. Tava extremamente nervoso. Um sol pra cada um dentro do centenário, cara. Muito quente mesmo dentro do centenário. Eu tô até queimado, cara. Tô até queimado. Meus braços tão ardendo de verdade. Fui tomar uma água. Lembra que eu tomei o golpe do táxi e tinha sobrado pouco dinheiro trocado? Gastei tudo em água no centenário. Encontrei o Lauro lá do Futebol Pelo Mundo, né? O Futebol no Mundo, que é aquele cara que viaja, vai em todos os jogos. Laurão, forte abraço. Gente fina demais, tá ligado? Gente fina demais, demais, demais. Aí filmei porque a torcida troquei uma ideia com uma galera. Desci pra encontrar o Matheusão, meu parceiro. Fiquei lá, Matheusão, primo dele, tá ligado? O Pedro, amigo dele também. A gente ficou lá no jogo. Fiquei o jogo inteiro lá. Aí rolou a bola. Sol do cacete, torcida cantando bem, Fanáticos fazendo a parte dela, puxando a torcida. Porque tinha muito povão. Então, naturalmente, a Fanáticos tinha uma responsabilidade muito grande ali. Eu acho que cumpriu muito bem a responsabilidade dela. A galera da Fanáticos marcou presença firme desde a fila lá. Dava pra entender que iam ter muitos membros da Fanáticos vindo de todos os pontos do Paraná. Aí começou aquele sol, o jogo pegado, né? Eu achei os 15 primeiros minutos do Bragantino bons 15 primeiros minutos, tá? Achei que o Bragantino foi melhor. Mas aí o Atlético foi tomando conta do jogo. Eu tava bem na frente ali do gol do Cleiton no primeiro tempo. Gol que aconteceu o nosso gol, né? Então, quando o Aderlan for naquela bola, aquela bola cai no Terence, eu falo, é agora, velho. Mas eu achei que o Terence ia fazer o gol. Porque eu tava a semana inteira na cabeça com o gol do Terence, tá ligado? Aí, beleza. O Terence chuta, o Cleiton pega. O Nicão simplesmente manda um voleio. Aí eu me taco no chão, choro, faço de tudo. Mas faltava muito tempo ainda. E o Bragantino veio pra cima. O Bragantino veio pra cima. Retinho final do primeiro tempo também foi azedo. Também os caras chegaram com o perigo. Coelho tentando, Arthur tentando. Mas no segundo tempo, cara, o torcido Atlético deu uma morrida. Calor muito forte. E o jogo em si deu uma morrida, né? A gente tem que levar em consideração que o jogo também, ó. Caiu bastante o ritmo. E no final das contas, isso foi bom pro Atlético. Porque o tempo foi passando. O Bragantino não foi conseguindo ultrapassar ali a barreira que o Atlético fez. Proteção de área excelente do senhor Thiago Heleno. Fiz uma partida incrível. E a gente via os minutos chegando ao fim. Porque, pô, torcida Atlético na contagem regressiva. Mas um aperto no coração foi dando de felicidade de estar vivendo aquele momento. Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que falaram comigo no centenário. Pô, cara, admiro o seu trabalho. Pô, sou lá de Barcelona. Você é a pessoa que me aproxima do Atlético. Porra, sou de sei lá onde. Sempre tô te acompanhando. Parabéns, Chagão. Graças a você eu vi o jogo de maneira diferente. Cara, isso me emocionou demais. Sem sacanagem. Quase 200 pessoas. Bati foto. Pô, me sinto muito estrela quando vocês pedem pra tirar foto comigo, tá ligado? Pô, então foi um dia de eu ver o nosso Atlético campeão e o jogo foi passando. Um dia de muito reconhecimento do meu trampo. Que a gente tá aqui muito longe, né? Então, naturalmente, a gente não consegue ter tanto noção assim que a galera gosta, que a galera acompanha. Então, foi um dia muito especial. Aí, quando deu o apito final, cara, eu desabei a chorar, velho. Eu desabei a chorar. Foi muita emoção. Foi muita coisa que a gente guardou ao longo dessa temporada. Muitos jogos que eu tive que discutir aqui com vocês falando. Acreditem nesse time. Esse time tem muito valor, sabe? Então, no final das contas, aquele momento ali foi o momento de extravasar. Começou a tocar. O baile tá lá no baile da gaiola com a intenção de... Aí, pô, essa foi a primeira música que tocou. Aí, depois, quando tava tocando aí na baile da gaiola, a galera começou a pular lá embaixo. Porque você tinha o setor da torcida do Atlético, tinha um fosso. Aí, tinha o setor mais próximo dos jogadores, tá ligado? Aí, a torcida começou a pular. Aí, o pessoal da Fanatic, eu falei. Aí, eu vou, mano. Mateusão pulou, o Pedrão pulou. Falei, pô, eu vou junto. Quase me esborrachei todo, mas deu certo. E, cara, eu tava tão feliz, mano. Era um momento tão meu também, que eu saí pulando. Deixei o Mateus pra trás. Pô, não queria saber de ninguém. Saí pulando, vibrando, dando soco no ar. Parecia que eu era um dos jogadores ali. Aí, subi ali na muretinha. Fiquei por um trije não cair no fosso de centenário de vez. Mas fiquei na muretinha do centenário. Os jogadores levantaram o troféu e vieram pra torcida, né? Aí, porra, o Kaiser tava feliz pra cacete. O pai do Eric, velho. O pai do Eric deu um pulo que ultrapassou o fosso do centenário. Foi um negócio incrível pra dar um abraço no filho. Achei a cena mais emocionante. Nicão ali muito perto. Os jogadores muito felizes, tá ligado? O William Tomás, muito feliz. O William era um cara que, porra, apanhou muito ao longo da temporada. Mas é um cara que tem um valor inestimável pra esse momento que o Atlético tá passando, sabe? Forte abraço pro William. Então, era o momento que a gente sempre esperou. E o momento que aqui nesse canal a gente sempre acreditou que poderia acontecer. Muitos uruguaios, em geral, no estádio, né? Muitos uruguaios mesmo. Então, sempre quando o Terence pegava na bola, era uma festa. O Terence fez questão de tirar foto com cada um de vários garotinhos uruguaios que estavam lá. Eu acho que o Terence meio que se viu neles ali. Então, os garotinhos jogavam o celular. O Terence jogava o celular de volta, tá ligado? Isso passando pelo fosso do estádio. O Thiago Heleno tirou muita foto. O Kaiser tirou muita foto. Com bandeira da Fanáticos, bandeira da Ultras. Aí, beleza. Saí do estádio, abri a live aqui com o Bredinha, no entorno do Centro Herário mesmo. A gente trocou uma ideia de uma horinha. Aí, eu fui pra comemoração, né? Fui lá pro Andorra, que era o bar que eu falei que a Taquetá adotou como bar dela. E cheguei lá e já tava lotado. Porra, a galera também deu uma moral pra mim, pro meu trabalho, pra maneira que a gente vê o jogo. Encontrei o Serjão, que é, porra, brother demais. A gente sempre troca ideia sobre atlético. Ainda vai participar aqui do canal, o Serjão. Maurício de Olinda, inscrito, membro aqui do canal. Maurício, tamo junto. O Caetano, parceiraço também. Aí, ficou todo junto. Gustavinho, cara. Gustavinho foi lá me encontrar, deu um perdido no Gustavinho. Gustavinho me perdoa, irmão. E a gente foi reconhecendo a galera que tava pela cidade, a galera que tava pela fila, a galera que tava lá no cemiterário. Então, foi um momento, assim, muito legal lá no Andorra também, que não era um bar grande. A gente fez o Natal dos caras lá, porque nem os caras esperavam aquilo tudo, sabe? Então, a cerveja acabou pra galera que tava bebendo. É, foi maneiro pra caramba. As pizzas do lugar eram bonitas pra caramba. E a torcida do Atlético cantando a noite inteira. Fecharam a rua do Barandorra, né? Era só... Furacão é copeiro. Não temos rival. Furacão é copeiro. Aí, aprenda essa música, tá? Pra cantar na final da Copa do Brasil. Essa música aí vai ser tema certo contra o Galo. Aí, cara, eu fiquei mais um tempinho, mais umas duas horas. Quando deu duas e meia, três horas. Voltei pro hostel dormir, já não consegui andar direito. Morto, 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 descansado. Pô, dei um abraço ali nos amigos. E fui pro dia de turismo, né? Vocês perceberam que no dia seguinte da final eu sumi. Aí fui no Mercado do Puerto. Almocei com a galera lá. Pô, galera super gente boa. Me abraçou pra caramba. Que eu cheguei lá sozinho. Aí encontrei meus amigões. O Gladysson, que participa aqui direto. O Edson, que já participou aqui também. Foi muito maneiro. Os caras são, porra, sensacionais, sabe? E depois foi arrumar... Não, encontrei a Taquetá, cara. Foi na Libertadores Feminina, velho. Foi na final da Libertadores Feminina. Conheci o Centenário. Reconheci o Grand Parque Central, o estádio do Nacional. Maneiríssimo também. Depois saí pra comer uma parada com a Taquetá. Com o Matheusão também, que era amigo nosso lá. E foi isso, velho. Aí voltei pro Rio. Fiquei o dia inteiro entre voo e aeroporto. E agora a gente tá voltando aqui pra tocar a nossa vidinha até a viagem de Belo Horizonte. Mas foi uma viagem muito legal. Muito legal mesmo. Os uruguaios dando muito valor, não só pro momento do Atlético, mas pra história do Atlético. Sabe? Todo mundo fazendo questão de falar, sim, conheço o clube de vocês. Conheço a história do clube de vocês. Até porque o Pérol não cansa de apanhar da gente, né? Mas, no final das contas, foi uma viagem muito legal. O povo uruguaio foi demais. Pessoal muito hospitaleiro. Pessoal muito simpático. A torcida do Atlético foi incrível. Seja dentro do estádio, seja no tratamento comigo. Sabe? Os amigos, pô, Fusquita, Thaís Taquetá, né? Porra, o Serjão, Mateusão, Pedrão, pô, galera da Cap 20, pô, galera fantástica, mano. A galera que me parou na rua. O Gustavinho, o Peter me parou na rua. O Lucão também, que tava ali com a galera a todo momento. E cada momento eu via o Lucas em um lugar diferente. Sabe? O Rodrigo Linhares tava lá com a gente também. A galera da Atlético ali em cima, esmarcando presença firme. A galera do Atlético e nada mais. Cara, foi muito bom. Eu acho que depois de tanto tempo de longe acompanhando o clube, torcendo pelo clube, eu acho que eu passei por uma... por uma espécie de batismo, sabe? Eu acho que a viagem pro Uruguai pessoalmente serviu muito pra isso. Pra galera me conhecer melhor, pra galera perceber que eu não sou esse carrasco, mas serviu um batismo de um atleticanismo. Eu precisava passar por esse momento. momento de título, momento de conquista, momento extremamente especial. E acho que não poderia acontecer da melhor maneira possível. Certamente foi a melhor viagem da minha vida. Dia 20 do 11 de 2021. Nunca vai ser esquecido. Certamente até hoje em 25 anos foi o melhor dia da minha vida. Eu agradeço ao Atlético, ao meu público, à torcida do Atlético e principalmente ao canal Três Pontos que fez a gente chegar muito longe e pode ter certeza. Eu quero estar aqui contando como vai ser chegar campeão da Copa do Brasil também. Não sei se vai ser possível, mas o que eu quero, eu quero muito. Beleza, rapaziada? Tamo junto, vou encerrando essa live ao som de Furagão é copeiro Não temos rival Furagão é copeiro Não temos rival E assim como vai ser e